Boa noite galera, tá começando mais uma live na pista com o DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Galera, se inscreve no canal, ative o sininho, vai receber todas as notificações, bora, vamos dançar. Vamos começar com vários remixes nacionais aí, mandar um grande abraço pro meu grande amigo DJ Hernani, várias produções nacionais aí, muito obrigado, vamos dançar galera, esse é o Na Pista com o DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Hoje eu me peguei, pensando em você, te amo e nem sei como eu amo, coisas do amor. Quero não lembrar, e às vezes sem querer, me apanho falando em você. Lembranças de nós dois, um filme de amor, que nunca chega ao fim, quem sabe se você ainda pensa em mim. Te amo e nem sei como eu amo. Vai no coração, as vezes que eu lembrar, te amo e não quero te amar. Te amo e não quero te amar. Na Pista com o DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Quero não lembrar, e às vezes sem querer, me apanho falando em você. Lembranças de nós dois, um filme de amor, que nunca chega ao fim, quem sabe se você ainda pensa em mim. Te amo e nem sei como eu amo. Dói no coração, as vezes que eu lembrar, te amo e não quero te amar. 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 Coloque o capacete, só me vem enterrada, uma traça a outra. Coloque o capacete, só me lembrar, uma traça a outra. Na Pista com o DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. O DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Te amo e não quero te amar. Baby, baby Procurando se encontrar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Seu velha negra da família Agora é a hora de você assumir Se sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire-se da cabeça Exponha o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Seu velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Não vale a pena esperar Tire-se da cabeça Exponha o resto no lugar Ah, 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 ah Baby, baby Baby, baby Tei-se da cabeça Do you wanna get Baby, baby Lembra você Um sonho amados Não foi so Foi numa festa E na vitrólogos que agotou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo ouve mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se viu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Foi numa festa externo Cuba livre E na vitrólogos que agotou Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo ouve mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se viu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Na pista com um DJ Marcos Daniel Entre e sinta a vontade Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Lembrar você Lembrar você Um sonho a mais não foi mal Lembrar você Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Tão bom perfume, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme tan Cheia de charme Cheia de charme E fique à vontade Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Salará crioulo Salará crioulo Salará crioulo Salará crioulo Salará crioulo Parará, crioulo, parará, crioulo Os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha parte, ai, não faço mais fugir Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar Eu estou paratidados, também querem enrolar Você vive na minha roupa, com medo do meu cabelo Você vive na minha pele, você vive no meu sorriso Você vive na minha pele, você vive no meu sorriso A verdade é que você tem sangue, crioulo Tem cabelo duro, tem cabelo duro Parará, crioulo Você vive no meu sorriso Você vive no meu sorriso Você vive no meu sorriso Você vive no sorriso Você vive no sorriso Um abraço. Coloque o capacete Sofre o vento Passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vai chover Vinhos de amor Na vida passa telefono e você já não me atende mais Vai chover Vai chover Vinhos de amor Vai chover Vinhos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Ande o céu Outra vez nós vamos Para chover Vem com o seu amor Vamos por ser Outra vez nós vamos Para chover Vem com o seu amor Vamos descer Outra vez nós dois Para chover Vem com o seu amor Vamos descer Outra vez nós dois Vai chover Vem com o seu amor Um, dois, três, quatro Coloca o capacete Só vivem pedrada Outra vez nós dois Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Eu só quero ninguém, eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Não acontece o que na vida a gente tem Estou feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Na vista com o mundo que eu amarei Vem ver esperando Bate e canção rindo Bate e canção rindo Quando a gente ama Eu penso em dinheiro Só se quero amar Se quero amar Se quero amar Eu tenho uma maneira Eu quero dinheiro Eu quero amor sincero Isto é que eu espero Que o mundo te creio Não quero ninguém Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Música Não quero dinheiro, não quero amor sincero, isto é que eu espero, que eu falo de feio, não quero dinheiro, eu só quero amar 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 Na folha central Vejo sua boca Te falo bobagem Sensação Olho por meu trago Sensação Minha assombração Sensação Eu só quero amar 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 I want to be alone 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que ia acontecer Uh, ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender Dorme agora Uh, é só o vento lá fora Quero o colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Me diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos quem tomam conta de mim Eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Sou uma gota d'água, sou um gão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Entre e fique à vontade Só quero Só quero Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Porco e cabelo Peitos e poses e abelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Esperto de uma mulher Só garoto Seus dentes e seus sorrisos Fastigam meu corpo e juízo Demboram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Esperto de uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Esperto de uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, com ovo e cabelo Feitos e poses e abelos, cargados pelas pernas Certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, espertos, uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, espertos, uma mulher Garotos não resistem aos seus filhos, garotos não Garotos não resistem aos seus filhos, garotos não E você me diz, me levam além Aqui nesse lugar, não há ninguém morrer Há uma mulher e morrer, trocando os sonhos, fora da lei E as coisas que você me diz, me levam além Tão perto das lendas, tão longe do fim Afim de dividir, profundo o prazer, amor e o poder A música na sombra, o ritmo no ar Um animal que volta no velho do ar Na pista com o DJ Marcos Dadeu Entre e fique à vontade Tão perto das lendas, tão longe do fim Afim de dividir, afim de dividir, profundo o prazer, amor e o poder Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Como uma deusa Uma deusa Uma deusa Na pista com o DJ Marcos Dadeu Entre e fique à vontade Exagerado Amor Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas bombadas Exagerado Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado 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 a seus pés Eu sou mesmo Exagerado Adoro 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 Amor Fala, malta, apenas coisas, mas não há mais Pra mim é tudo, nunca mais E tá ferrado, jogado aos meus pés Eu sou meio exagerado Agora o amor inventado Eu sou meio exagerado Eu faço tudo, carreira, dinheiro, caminhão Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo, nunca mais E tá ferrado, jogado aos meus pés Eu sou meio exagerado Agora o amor inventado Cercado aos meus pés Confio quando as bombadas Eu sou meio exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado Exagerado Coloque o belo sentido E tá ferrado Para uma outra, para outra. Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente nova dente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu E mede tanto um presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, 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 eu Não baia, não caia na navalha E corta tua carne sangra Tudo que você precisa descobrir Eu sei que ela nunca mais apareceu A minha vida, a minha mente, novamente Eu sei que o Kiko não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá volta de pé no céu E mexe tanto um presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, não sou bem, mas sei o rumo do seu coração Não sou bem, mas sei o rumo do seu coração Feliz a Kiko Amor Ligado na sua casa, coração Que o 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 amor Ligado na sua casa, coração Ligado na sua casa, coração Ligado na sua casa, coração Que o amor Coloque o capacete Solta a empedrada Uma atrás da outra Acho que isso não é amor 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 De suas mãos em mim Eu não pertenço a você Vem me dominando assim E você vai me entender Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Eu e você Eu e você Eu e você Acho que isso não é amor Eu e você Acho que isso não é amor Eu e você Eu e você Esperemos entre monstros A nossa própria criação Será noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração E cada que esse é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Será só imaginação Coloque o capacete Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Eu acho que isso não é amor Acho que isso não é amor Eu 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 acho que isso não é amor Na pista com um DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Pra chover, tem uma som, provejar Raio se libertou, trariou muito mais Te encantou pela dor e o lais Pra cada um doador Na pista com um DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Lindo como ele é só Que gentil pra ver viajar No seu mar de raio Eu quero ver o fogo só Lindo como ele é só Que gentil pra ver viajar Do seu mar de raio Na pista com um DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Se eu vou subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Eu só quero ver Boo E o vento vai vener Para o vento vai Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Olha só o que eu achei Andi o certo sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz Olha só o que eu achei É cuidar de mim 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 Eu perco sono e choro, sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Eu tô voltando a me zora 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 Na pista com o DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Eu perco sono e choro, sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Na pista com o DJ Marcos Tadeu A vida é sempre um risco, eu tenho medo E fique à vontade Eu tô voltando a me zora Acommunicação Música Se inscreva no canal 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 Vamos fugir Tô cansar no canal Se inscreva no canal Marajó Já já Na pista com o Se inscreva no canal E aí 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 Coloque o E aí 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 E aí